A mulher registrou um boletim de ocorrência no final da tarde dessa terça-feira no plantão central da Polícia Civil. Ela informa que estava realizando uma operação bancária no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil quando foi surpreendida por uma mulher. A autora da ação criminosa estava acompanhada de um homem e se posicionou atrás da vítima e em seguida teria oferecido ajuda. A vítima informou a nossa reportagem que teria chegado ao Caixa Eletrônico e quando iniciou a operação bancária aqui, uma pessoa teria oferecido ajuda e nesse momento houve a troca do cartão. A vítima também reclama que a agência do Banco do Brasil não oferece segurança aos clientes tanto à tarde quanto durante a noite. O mesmo reclama este cliente. Deveria ter que tomar providência em relação a isso, colocar alguma segurança porque a gente vai sacar alguma coisa em relação ao dinheiro e tudo mais e não tem segurança para estar ali nos ajudando e tudo mais. Quem entra, qualquer pessoa entra, a qualquer hora. A gente não sabe quem são os marginais, então a gente tem que ter um pouco de... de lutar um pouco no direito, poder fazer alguma reclamação em relação a isso e eles tomarem as ações cabíveis. E aí